Então vamos começar com o riff. O primeiro é em 60 BPM só para pegar a divisão, vamos lá. 1, 2, 3, 4... Esse foi em 60 BPM, agora eu vou colocar no beat aproximado porque é feito, que é 114 BPM. Então vai ficar assim. 1, 2, 3, 4... Ok, agora eu vou colocar junto com a base para o BPM. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Eu vou fazer aqui a escala, que é a escala pentatônica, ela vai estar na terceira casa. Então no tom de Sol menor ou Cidemol maior. Terceira, sexta, terceira, quinta, terceira, quinta, terceira, quinta, terceira, quinta, terceira, sexta e terceira, sexta. Vou fazer. Encochei. Duas nomes por tempo. 1, 2, 3, 4... Chegou embaixo, você faz o contrário. 1, 2, 3, 4... De novo. 1, 2, 3, 4... Então vamos lá. Eu vou explicar para você como que a gente vai fazer o improviso. Nós vamos tentar começar essa parte da improvisação com pergunta e resposta. O que é pergunta e resposta? Eu faço uma frase pequena e respondo em seguida uma outra frase baseada na primeira que eu fiz. Vou mostrar aqui. Eu vou pegar a base e vamos lá. De novo, só um minutinho. Deixa eu pôr bem no... Então, a primeira frase. Resposta. Pergunta. Minora. Vou fazer outra diferente aqui, só para ver. Espera aí ele voltar na frase. Resposta. Então eu fiz pergunta, resposta, pergunta e mudo a frase. A frase final. Então a ideia vai ser essa. Vamos lá de novo, vou fazer aqui agora. Outro. Outro. De novo. Mais uma vez. Ok? Fine. De novo.